Bom, McDonald's é um casinho. A gente vai pegar aqui a entradinha dali. Ó, tem um parquinho ali fora pra criança. Luiz, claro, já tá correndo pra lá. É aqui, Luiz. Ó, empurra. Só me dá o Zezé. E você sabe quem tirar o tênis. Cadê, Luiz? Você é depois, Luiz. Todo bobo, olha lá no tablet. O que que você quer, Luiz? Ah, uma batata e um hambúrguer. O cheio é lá, Luiz. Que queira, Luiz. Bom, aqui tá a nota com valor, ó. O total que a gente pagou foi R$11,70, né? Isso. E aqui tá o quê? É uma promoção? Dois Mac menu e um Mac lanche feliz. Dois Mac menu e um Mac lanche feliz. R$11,70. E a gente ganha essa plaquinha que eles vão trazer o lanche aqui na mesa. E uma coisa interessante dessas plaquinhas, ó, é que elas têm um GPS. Elas têm um GPS aqui dentro dela, ó. Não sei se vai dar pra enxergar, mas tem um GPS e a mulher acha a gente pelo GPS e traz o lanche exatamente na mesa que a gente tá sentado, né? O computador mostra que a gente tá na mesa. Lá no cantinho tem os pedidos, os números. E ela vem até aqui assim e traz o nosso lanche. Legal, né? Olha aí, ó, Mac lanche feliz, mais duas Mac ofertas por R$11,70. R$11,70, né? Isso. Isso aí. Luiz já tá agarrando a oferta dele. Ele é sapeco, comilão. É o Happy Meal é R$3,95 sozinho. É o Mac lanche feliz. R$3,95 sozinho. E por enquanto tá vindo esses cubos mágicos, olha, promoção dos cubos mágicos aqui. Ó, vem o que eu tenho. A mamãe vai pedir pra tu ficar. E é isso aí. E um pouquinho do Luiz Henrique também. Também veio aqui no McDonald's curtir um pouquinho, né Luiz Henrique? Eu vim curtir um pouquinho. Ficou só de olho. Ah, ah, quer pegar a câmera? Não. Ó, outra ratazana, ó. Ó, como é que deixa o hambúrguer, o outro ratão. Largou isso aqui, ó. Pra ir lá pro tablet. Quanto foi esse aí? Tipo o nosso colosso lá, né? Foi em R$2,25. R$2,25. Bom, a gente tá voltando pra casa. Saímos lá do McDonald's. O tempo tá meio estranho, mas ainda tá claro, ainda tá de dia. São uma, duas, três, são duas e... 15 pras três. 15 pras três, 20 pras três. Ainda tá claro. Agora tá anoitecendo um pouco mais cedo, né? Que hora tá anoitecendo agora? Não, não. Não, não. Seis? Não, né? Sete. Mais sete. Quando eu estava no verão mesmo. Pô, eu estava anoitecendo nove da noite. Nove tal. Estava anoitecendo agora. Está anoitecendo um pouco mais cedo. Já já a gente tá chegando em casa. E aí, chegando lá perto, eu dou mais uma filmadinha. E aí, chegando lá perto, eu vou mostrar um pouco mais cedo que a gente pegou na ida, né? A gente pode ver aí tudo queimado. Um pouco só de vegetação subindo. E aí, chegando lá perto, eu vou mostrar um pouco mais cedo que eu vou mostrar um pouco do caminho pra vocês. E aí, chegando lá perto, eu vou mostrar um pouco mais cedo que tem mais cedo. É só praticamente a mesma área. Mato, 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 mato. O que é que é o carro? Estamos chegando em casa Seva tudo o familiar Da luz Vá-la Vá-la Vamos lá Quando tem essas placas de parada aqui, stop, tem que dar parada total mesmo Se a polícia ver você não parando, é multa na hora E é isso aí, chegando em casa, até o próximo vídeo então